Hehehe! Ei, negada! Daqui a pouco, né, cês tão vendo o fogãozinho aqui, ó. Eu vou botar meio quilo de carne de poico, meio quilo de feijão, pra me almoçar. E tem mais, tem promoção pras meninas. Atenção, meninas! Promoção valendo. Bote comentário, eu quero comer carne de poico e feijão. Bom, a sofre tudo que for sorteada, vai comer carne de poico e feijão com eu. Aí sim, sentado nessa mesa aqui, ó. Olha, ó, essa cadeira aqui, a daqui eu vou sentar. Essa cadeira aqui, a que você vai sentar. Eu quero é cegar dos meus ouvidos, se as meninas não quiserem almoçar com eu, negada. É tão bom, com toicinhozinho, ó, com feijão. Tu é doido. Meninas, bote comentário. Eu quero comer feijão com carne de poico. A mulher tá só ali temperando o poico. O feijão também já tá ali, é bota de molho, pra gente comer, viu? Promoção valendo só pra mulher, pros homens não. Ô, corboito almoçar com dois homens aqui na mesa. Ah, é pra lá, cabura de oco. Homem não, a promoção só é pra mulher. Pra mulher, viu? Eu aguardo vocês, meninas, viu? Bota no comentário, bota no comentário. Hehehehe.